Não é uma feira somente, tem muito conteúdo. O nosso painel de medicina diagnóstica está muito diferente do que vocês viram por aí. Muitas discussões interessantes e mais do que tudo, novidades, inovação. A gente traz para o diagnóstico o que é de diferente, porque o que é de todo dia vocês conseguem ler por aí. E a Sarri traz o novo para vocês. E a Sarri traz o novo para vocês.